Hoje eu vou contar a história da jovem Laísa Monique Pereira de Lima Silva, de 27 anos de idade, que mora no bairro Jaçanã, em Santa Cruz do Capibaribe, no agreste do estado de Pernambuco. Essa jovem está fazendo uma rifa beneficente para custear uma cirurgia de mais de 7 mil reais. O fato é que ela foi diagnosticada com um problema na visão, uma deformação nas córneas, seratocone, que pode ficar cega. A jovem Laísa precisa da sua ajuda. Eu estou no bairro Malaquias Cardoso, também na capital da Sulanca, na casa da tia da jovem, para conhecer de perto essa história. Eu vou conversar com a Laísa. Laísa, de fato, qual o seu problema? Meu problema é seratocone. É uma deformação na córnea em forma de cone. Cada dia eu perco mais a visão e nisso fica mais ruim para mim. Se eu não estacionar essa doença agora com essa operação de colocar os anéis, eu posso, de 39 a 40 anos, perder toda a visão. Você pode ficar cega? Sim. A partir de 39 a 40 anos eu posso totalmente ficar cega. Com qual idade você descobriu que tinha esse problema? Desde 2009. Sempre eu tive dificuldade de enxergar. Sempre usei óculos. Porém, de 2009 para cá, eu fui mudando de médico para ver o que eles diziam. E passei por vários médicos. E quando foi em 2009, exatamente, surgiu o problema e cada vez foi piorando mais. Você ficou surpresa? Sim. Porque assim, eu nunca imaginei, né? Eu tinha miopia alta, mas nunca imaginei que chegava a deformar a minha córnea. Em conversa com o oftalmologista, ele falou por que esse problema? Sim. Através de coçar o olho. Por incrível que pareça, eu sempre tive um olho irritado. Desde criança, eu coçava e não sabia. Nisso que eu ia coçando meu olho, ia deformando a córnea. E estava muito deformada. Aí, por conta disso, tem que colocar os anéis. Por isso que agora, não corre demais o óculos. Aí, não se pode coçar o olho, porque pode chegar nesse estado que eu estou hoje. Você enfrenta alguma dificuldade para fazer alguma coisa simples que toda pessoa pode fazer? Sim. Tipo, para arrumar a minha casa, para largar os pratos, eu tenho que ligar duas luzes. Para varrer a casa, muitas das vezes eu não enxergo onde tem a sujeira. E na questão de costura, demoro muito, às vezes, para colocar a linha na agulha. É difícil, né? Sim. Demais. E essa operação é um sonho. Eu pedi adeus há vários anos. Faz quanto tempo que você premeditou fazer a cirurgia? Cirurgia faz mais ou menos... faz muitos anos que eu sonho. Mas que eu quis mesmo, faz dois meses que eu fui lá na Ofitivista, falei com o doutor Tiago de Assis. E ele me explicou tudinho e está disposto a me operar. Qual o valor da cirurgia? R$ 7.650,00. E você está fazendo uma rifa beneficente? Sim, uma rifa em produtos da Eudora no valor de R$ 850,00. Eu vou fazer o sorteio para me ver se eu arrecardo esse dinheiro, dessa cirurgia, porque eu preciso muito. Qual o valor do bilhete? R$ 10,00. E como é que as pessoas fazem para adquirirem o bilhete dessa rifa? Tem o meu PIX, que é o meu CPF, o 126-070-514-52. Quem quiser comprar pelo PIX, só é me chamar no direct e eu mando a foto do comprovante da rifa. E quem quiser, entra em contato comigo e eu passo na casa para vender o bilhete. Vale ressaltar que você mora no bairro Jaçanã, porém, nesse momento, a gente está gravando a reportagem na casa da sua tia, aqui no bairro Malaquias Cardoso, que fica aqui bem próximo à entrada e saída de Santa Cruz do Capo Paribe. Sim, aqui é a casa da minha tia. Ela me chama para trabalhar aqui um dia, dois por semana e eu venho costurar aqui na casa dela. Eu moro sim no Jaçanã. Inclusive, você recebe um grande apoio da sua família, né? Sim, muito. No dia da consulta, minha tia foi comigo e eu também já fui para Caruaru, para Recife, fiz um acompanhamento lá e tudo deu a mesma coisa, que eu preciso dessa cirurgia. Nisso, minha família todinha pegou os bilhetes, saiu, vendendo por aí. Todo mundo está me apoiando, pessoal da igreja, várias pessoas estão comigo nessa. Olá, Isa. Inclusive, você é evangélica e me falou aqui fora do ar que, às vezes, tem dificuldades até para ver quem está pregando no momento do culto, né? Sim, Jota. Muitas das vezes, quando eu sento na frente, ainda dá para ver um pouco, mas quando eu sento atrás, não dá para ver. Não dá para distribuir o rosto da pessoa, né? Escuto a voz, mas não dá para ver o rosto em si e aquilo me machuca muito. E não só isso, como me possibilita de muitas coisas, né? Tipo, eu tenho vontade de fazer um curso de sobrancelha, não posso, porque não tem como fazer porque eu não enxergo direito e várias outras coisas que eu tento fazer na vida, mas não tem como eu fazer se eu não tenho uma visão boa. E você espera que um dia volte a enxergar a vida como deve ser, de uma forma simples e saudável? Sim. Eu creio, primeiramente, Deus, em todos vocês que estão me ajudando, que eu vou conseguir. Que eu vou conseguir, sim, fazer essa operação. Eu vou conseguir, sim, ter uma vida melhor. Eu vou conseguir, sim, fazer um curso e eu creio que minha vida vai ser bem melhor. Melhor que hoje ainda. Então tá aí a história da jovem Laísa Monique Pereira de Lima Silva, de 27 anos de idade, que mora no bairro Jaçanã, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, e está precisando da sua ajuda. Ela está fazendo uma rifa beneficente para fazer uma cirurgia de mais de 7 mil reais para voltar a enxergar a vida. Com imagens de Eloísa J. Lima, o comunicador da verdade. Com imagens de Eloísa J. Lima, o comunicador da verdade.